Chega junto que eu vou lançar a braba. Técnico Paulo Souza fica preocupado com demandada de jogadores e pede reposição no elenco à diretoria que se movimenta e formaliza a proposta para ficar em definitivo com Andrés Pereira. Clube já sabe quanto terá que pagar para contratar venezuelano Soteldo. E imprensa argentina coloca camisa 10 colombiano na mira do Mengão. Te prepara. A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilhe o vídeo com a galera. E vamos lá com informação? Assista o vídeo até o final. E parabenizando os coringuinhas do Mengão, os garotos do Ninho obtiveram a passagem para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas olha, a partida foi osso, hein? 0x0 até os 50 minutos do segundo tempo, quando o Igor Jesus fez o gol único da partida e da vitória do Flamengo sobre o Náutico, despachando o clube pernambucano. E teremos aí um vale-apena ver de novo Flamengo e Oeste de Itápolis, que fizeram parte do mesmo grupo, o grupo 29, na primeira fase da competição, voltam a se encontrar, já que o Oeste também passou da segunda fase. Lembrando que na fase de grupos, as duas equipes, na disputa pelo primeiro lugar, já classificadas, empataram em 3x3 para um jogo para lá de inusitado. O Oeste passeou no primeiro tempo, abriu 3x0 com facilidade, mas o Flamengo foi buscar na etapa complementar e conseguiu empatar nos minutos finais 3x3, garantindo assim a primeira colocação do grupo para enfrentar o Náutico na fase seguinte. Lembrando que o Flamengo ficou sem oito de seus principais jogadores, já que os atletas foram pedidos, solicitados, para encorpar o elenco considerado alternativo, que ficará sob o comando do técnico Fábio Matias, que também estava na Copa São Paulo e teve que às pressas assumir a equipe alternativa no trabalho de pré-temporada com a demissão de Maurício Souza, que teria essa função, essa finalidade. Luiz Felipe ocupou o lugar do treinador e comanda a categoria sub-20 na Copinha, desejando aí boa sorte para o Flamengo e que a garotada consiga passar pelo Oeste e que, quem sabe, conquiste o pentacampeonato, já que o Flamengo conquistou os títulos de 1990, 2011, 2016 e 2018. E você, o que acha? O Flamengo tem time para conseguir o título da competição? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, você está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome, no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se, clique e acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E agora falando sobre a movimentação no mercado. Afinal de contas, 10 jogadores já estão de saída do Flamengo. E existe a possibilidade da saída de outros, né? Michael, por exemplo, recebeu aí uma proposta do Mundo Árabe e uma proposta para lá de vantajosa. Trouxe todos os detalhes no vídeo anterior. Se você quiser, vai lá e confere. Mas é uma proposta que sim balança o Flamengo. Embora o jogador não tenha a intenção de deixar o clube neste momento. Mas o seu procurador, Eduardo Maluf, acredita que seria uma grande oportunidade para que o atleta faça o seu pé de meia, já que será um grande salário que ele vai receber no Oriente Médio. E, é claro, também vai receber uma papela pelos 20% dos seus próprios direitos. O Michael, que tem 20% dos seus direitos econômicos, enquanto o Flamengo tem os outros 80%. E Paulo Souza pediu para que o Flamengo se movimente no mercado, já que ele está preocupado com a saída de atletas, alguns inclusive com os quais ele contava. O caso, por exemplo, do Kennedy. Então, são jogadores que, segundo o Paulo Souza, podem fazer falta. O Flamengo, que com a saída do César e a iminente negociação de Gabriel Batista, fica com apenas dois goleiros do elenco principal da temporada passada. E precisa contratar para a posição. Um zagueiro também é necessário. Trouxemos aqui esta informação. E agora, um atacante precisa ser contratado para essa reposição, a saída do Kennedy, que foi solicitado pelo técnico Thomas Tuchel, para o Chelsea, que está buscando um jogador da posição. Ele que, inclusive, já viajou para Londres. E você, o que acha? Tem justificativa esse receio, esse temor do técnico Paulo Souza do enfraquecimento do elenco do Flamengo para a atual temporada? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Está vendo esse botãozinho aqui? Seja membro. Então, com a pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer o trabalho cada vez melhor. E a diretoria está se movimentando. Segundo o TNT Sports, o Flamengo formalizou proposta para a contratação em definitivo de Andrés Pereira. O jogador está emprestado pelo Manchester United até 30 de junho deste ano. Mas, desde o início, desde que o jogador chegou, o Flamengo já havia manifestado o desejo de contratá-lo em definitivo. Aliás, é o modus operandi do Flamengo. Contrata o jogador por empréstimo com valor fixado para a sua aquisição e, lógico, o jogador dando certo, correspondendo, aí o Flamengo tem um tempo, tem um período durante o empréstimo para que possa sacramentar a permanência do jogador em definitivo. Foi assim com o Gabigol, Pedro, o Thiago Maia, e agora pode acontecer a mesma coisa com o Andrés Pereira. No entanto, a primeira proposta do Flamengo não foi muito bem aceita pelos diabos vermelhos. Embora os números estejam sendo mantidos em sigilo, acredita-se que o Flamengo tenha formalizado uma proposta de 6 milhões de euros. Pouco mais de 40 milhões de reais a serem pagos em quatro parcelas. Os ingleses, lembrando que o valor em contrato é de 20 milhões de euros, mas os ingleses até aceitam negociar por metade desse valor, mas vai ter que pagar à vista. Então, o Flamengo, eu acredito que o principal desafio, o principal obstáculo do Flamengo não é baixar a pedida dos ingleses, mas justamente convencê-los a aceitar esse valor parcelado, no estilo carnê das Casas Bahia. Ainda existe um período, o Flamengo tem um lastro ainda de pouco mais de cinco meses para conseguir esse feito. Afinal de contas, o Flamengo tem prioridade até o final do período do empréstimo. E você, o que acha? O Flamengo vai conseguir ficar com o Andrés Pereira em definitivo? Você acredita que o Flamengo está certo em ficar com o jogador, em comprar os direitos do jogador? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, determinadas coisas acontecem com a gente para que a gente passe a valorizar empresas honestas. Todo mundo sabe o que ocorreu comigo na final da Libertadores no ano passado. E o mesmo não precisa acontecer com você. Não cometa o mesmo erro. Não deixe que a sua viagem dos sonhos vire um pesadelo. É por isso que, a partir de agora, eu só viajo com a Editor, uma empresa que é comandada por gente séria e competente. Seja qual for a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, consulte a Editor e, com certeza, ela terá um pacote sob medida para você. Não perca tempo e mande um zap para o DDD 21-974-193-630 ou 977-347-762. 977-347-762. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para você garantir aí um preço especialíssimo. Editor, uma empresa cadastro, cadastro, nessa eu boto fé. E agora falando sobre a situação do Soteldo. Afinal de contas, o jogador é pretendido por Flamengo. São Paulo também quer a contratação do atleta. Ele que ontem acertou a rescisão de seu contrato com o Toronto do Canadá. Afinal de contas, o salário é muito alto. O Toronto não está em uma situação muito boa na MLS. Apesar de ser do Canadá, ele disputa a Liga Profissional Norte-Americana de futebol. E, lógico, o Soteldo também não está sendo um bom custo-benefício. Com isso, os canadenses arrependidos da negociação acabaram aceitando aí uma rescisão amigável. E, com isso, eles não vão pagar a multa da rescisão do Soteldo. Mas, por outro lado, vão ter aí um desafogo na folha salarial. E podem até contratar um outro jogador que já está até sendo contratado. inclusive, né, para a equipe. Mas, de qualquer forma, a informação é de que Soteldo está livre no mercado. Ou seja, o Flamengo não terá que pagar nenhuma compensação ao Toronto pela liberação do Soteldo. Ou seja, apenas fazer o acordo salarial e, lógico, eventuais luvas que o venezuelano venha a pedir. As informações que eu tenho são de que o Soteldo gostaria, através de seus agentes, de um milhão de euros de luvas. Ou seja, seis milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais. Além de um salário de um milhão de reais por mês. Assim é mole, né? Até eu, chegou, olha só. Gostaria de jogar no Flamengo. Vou me oferecendo para vocês. Querem me contratar? Um milhãozinho por mês, uma milha por mês. Assim é mole, né? Mas, dada a situação do Kennedy e a necessidade de reposição no elenco, o Flamengo já estuda, sim, a possibilidade de ceder a pedida do jogador e chegar a esses valores. O Soteldo, portanto, que pode pintar aí como reforço do Flamengo. Flamengo que está aí na disputa com o São Paulo para tentar a contratação do atleta. E você, o que acha? Para você ficou mais fácil o Flamengo contratar Soteldo depois da rescisão com o Toronto? Ou você acredita que outros clubes podem até se assanhar agora na tentativa da contratação deste jogador? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, taximauro, conforto, comodidade, segurança e pontualidade. Recepção a aeroportos, grandes eventos, shows, jogos de futebol, viagens locais e interestaduais. Se você mora na Grande São Paulo ou pretende viajar para a capital paulista, não faça nada sem antes entrar em contato com o meu xará. Pelo zap no DDD 11 994245117. Vou repetir, hein? 9 94245117. DDD 11. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir 20% de desconto no serviço executivo. E o Hernan Castilho, jornalista argentino, garante que o Flamengo vai tentar a contratação do colombiano Juan Fernando Quinteiro, jogador de 28 anos, participou das últimas duas Copas do Mundo pela Colômbia. E ele que é um sonho antigo do Flamengo. Desde os tempos em que ele estava no futebol clube do Porto, o Flamengo tentou a sua contratação lá para 2017, 2018, ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Melo. Fato é que o atleta está no futebol chinês, no Chen Zeng, que passa por uma grave situação financeira, inclusive está devendo dinheiro para o jogador e poderia aceitar uma rescisão amigável de contrato. Com isso, o atleta ficaria livre no mercado para voltar ao continente sul-americano ou então ao continente europeu. Isto mesmo, até porque não somente o Flamengo, mas outros clubes 1 da MLS e ainda o Galatasaray da Turquia estariam interessados em sua contratação. Além do próprio River Plate, clube que o jogador defendeu, inclusive. Ele foi protagonista do título da Libertadores de 2018 e esteve no grupo que enfrentou o Flamengo em 2019 na mítica virada por 2x1 em Lima, no Monumental de Aten. Eu estava lá e vi a história passar diante dos meus olhos. Camisa 10 clássico, inclusive, foi um dos destaques da Colômbia, da disputa da última Copa do Mundo. Da Rússia, o jogador, ele pode realizar a função do Arrascaeta, como pode atuar ainda um pouco mais adiantado, como uma espécie de segundo atacante. Então, é um atleta de qualidade e que poderia ser interessante na composição do elenco. No entanto, seu salário é elevadíssimo no futebol chinês, coisa de 1 milhão de dólares. É muita coisa, né? Então, ele vai ter que baixar drasticamente sua pedida salarial para... Se bem que ele está lá, mas não está ganhando, né? Porque adianta, eu te prometo 1 milhão de dólares por mês. Não pago, aí é mole. Mas, de qualquer forma, segundo a imprensa argentina, o Flamengo pode voltar a fazer uma proposta a esse que já foi um sonho antigo do rubro-negro. E você? Acha que o Juan Quinteiro seria uma boa contratação? Futebol ele tem. Só que eu acho ele meio sonolento. De vez em quando, ele dorme em campo, sei lá, entra em Nárnia. Eu acho que ele perde o foco, às vezes, durante a partida. Mas gostaria de saber de você a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. E, não sei se antes de deixar o seu like, gostou do vídeo, compartilhe com a galera. Mas não vá embora agora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão, beleza do macaque? Ajeitou, bateu, golaço! Gol!